Hoje eu quero te dar 10 dicas, na verdade não são 10, são 11, porque tem uma dica bônus pra você aprimorar o sabor dos teus pratos. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te contar como que você pode aprimorar o sabor dos teus pratos. Olha, a gente já fez vários vídeos de dica te ensinando o que você não deve usar, itens que você deve tirar da tua cozinha, como que você deve usar melhor alguns ingredientes, mas hoje eu quero te dar dicas bem pontuais que eu tenho certeza que vão fazer a diferença quando você for cozinhar. E claro, tem algumas dicas que são bem importantes e inclusive na questão de saúde você já vai entender. E eu vou te pedir uma coisa, se essas dicas forem pertinentes, se você achar que elas são interessantes, primeiro de tudo deixa o teu joinha aqui pra eu saber que esses vídeos de dica você gosta também, além dos vídeos de receita. E claro, já compartilha esse vídeo com mais pessoas que possam fazer alguma coisa que a gente vai ensinar por aqui ou que de repente pode aprimorar a comida deles com essas dicas que eu vou te dar. A primeira dica é bem simples, bem prática. É utilizar as raspas das cascas de cítricos, limão, limão siciliano, casca de laranja nas tuas preparações. A gente sempre pensa nessas raspas de casca pra preparos doces, mas não, você pode utilizar isso pra vários preparos. A casca de limão, a casca de laranja ou até de... A gente chama aqui bergamota, mimosa, mexerica, tangerina, como você chamar, também combinam com carne de porco, com frutos do mar, combina com frango. Então você pode utilizar com outros tipos de preparação e vai ficar delicioso. Então pense um pouco mais em usar essas cascas no teu dia a dia. Vai funcionar super bem. Só toma cuidado na hora de ralar, pra você não pegar a parte branca da casca. Você tem que pegar só aquela parte de fora dela, não pega a parte branca. A segunda dica é você utilizar temperos em pó. Aí você vai falar, poxa, mas é tempero pronto? Não, senhor. É pra gente utilizar aqueles temperos em pó, tipo cominho, coentro, páprica, pode ser a doce, picante, defumada, alho em pó, cebola em pó. Isso são temperos super legais pra você colocar no teu dia a dia. Curry, açafrão da terra ou mesmo colorau. Tudo isso são temperos legais pra você colocar no teu dia a dia. Inclusive eu já fiz vídeos sobre esses tipos de tempero. Dá uma olhada aqui, tem três vídeos sobre esse tipo de tempero que vai te ajudar bastante a dar mais sabor pra tua comida. Esses temperos tipo cominho, coentro em pó, eles são as sementes moídas. E isso dá um sabor, ressalta o sabor das carnes, dos cozidos e fica delicioso. Começa a utilizar. E uma coisa, compra de pouquinho, não compra de grande quantidade, porque eles podem estragar, eles vão perdendo o aroma que eles têm. Então compra um pouquinho e vai utilizando. E testa, vê os que você gosta, vê os que não e vai tirando. E já comenta aqui pra mim se você utiliza algum tempero desses que eu falei aqui pra eu saber. A gente falou de tempero seco, a terceira dica é ervas frescas. Eu insisto isso aqui com você. Faz uma hortinha na tua casa. Eu aqui do lado tô conversando com você, eu tô olhando aqui do lado, tem a minha horta ali, onde eu tenho alecrim, tomilho, coentro, orégano fresco. Orégano fresco, não vai utilizar orégano seco. Aquele que a gente coloca em cima da pizza, aquilo lá não ajuda pra nada. Então usa orégano fresco, você pode utilizar sálvia, manjericão, manjerona. Todos esses temperos vão ajudar a tua comida a ficar mais gostosa. Só saiba diferenciar. Existem as ervas de curto e de longo cozimento. Também tem vídeo desse falando sobre esse tipo de erva aqui em cima, pra você poder aprender um pouco mais. Faz a tua artinha em casa, coloca lá uns vazinhos e usa eles na medida em que for, na medida em que você for utilizando, vai repondo as tuas ervas ali. E tem ervas que, por exemplo, o meu alecrim aqui, ele tá desse tamanho. Eu tenho três pés de alecrim desse tamanho, porque eu adoro usar alecrim. Então vai vendo as ervas que você mais gosta também, e as que mais se adaptam com o tipo de comida que você faz. A quarta dica é pra você utilizar alguns legumes diferentes. Eu vou dar exemplo de dois aqui, que são os que eu mais uso na minha cozinha. Mas procure conhecer. Vai na feira, descubra as coisas e teste de jeitos diferentes. Os dois que eu mais uso é o salsão e o alho poró. Os dois são aromáticos super legais e que vão dar um up na tua comida. O salsão, ele dá um gosto que lembra aquele caldo, sabe? Aquele caldo de tablete, só que não com gosto artificial. Ele é o gosto natural. Então utilizar esse tipo de item na tua preparação faz toda a diferença. Se você acompanha o canal aqui há mais tempo, você já deve ter percebido que eu uso salsão em muitas receitas. Principalmente cozidos longos, carne de panela, essas coisas vai super bem. Assados também, o salsão é uma ótima pedida. Dá pra usar as folhas? Mais ou menos. A gente usa mais os talos, tá? As folhas a gente pode até utilizar pra fazer uma salada, se você quiser. Mas eu utilizo bastante os talos. E se você picar ele, porque comprou o salsão inteiro, pica ele pequenininho e congela. E daí você vai utilizando na medida em que for necessário. Mas utiliza. Salsão e alho poró mais nas tuas receitas. E já que a gente tá falando de salsão, caldo, tudo, a quinta dica é use caldo feito. Em casa, não tem por que você utilizar caldo pronto. Caldo pronto só tem uma justificativa. Fazer uma comida de surpresa, que você foi pego de surpresa pra poder preparar. Se não, caldo você faz em casa. E mesmo de surpresa, você pode ter o caldo congelado no teu freezer. E daí você vai tirar ele dali, descongela. Pode ser no micro-ondas ou na panela mesmo. E tá pronto pra você poder utilizar. Faz seus caldos. Já te ensinei a fazer vários tipos de caldo aqui no canal. Sexta dica, molhos diferentes. A gente conhece o shoyu, molho inglês, mas tem muita gente que nem usa. Então, se você usa, já é um privilegiado. Mas se você não usa o shoyu, molho inglês, comece a utilizar. Mas tem outros molhos que são interessantes. Quando você vai no supermercado, nem todos os lugares tem, mas dá uma olhadinha na prateleira de coisas importadas, ou às vezes é produto nacional mesmo. Tem muito produto hoje feito no Brasil, tá? A gente tem molho de ostra, tem um molho chamado molho de peixe. Outro dia, inclusive, eu fiz um estrogonofe de camarão com esse molho de peixe. Fica bem legal. Então, são molhos que você vai dar um up na tua comida. Porque eles têm um sabor diferente, um sabor mais complexo. Comece a testar na tua casa, que eu tenho certeza que você vai adorar esses tipos de molho. A sétima dica é você variar as gorduras que a gente usa. A parte, por exemplo, de... Normalmente, a gente usa óleo de soja. Então, comece a trocar e testar outras coisas. Outros tipos de óleo. Óleo, começa do básico. Canola. Tem muita gente que não gosta, mas pra algumas preparações fica legal. Ou mesmo o óleo de girassol, um óleo de algodão pra fritura é perfeito. Agora, se você quiser ir um pouco além, a gente vai pro azeite de oliva, manteiga, comece a utilizar manteiga, esquece margarina. Pra cozinhar a gente usa manteiga. Mas daí a gente pode ir até além disso. Banha de porco. Uma gordura super legal pra você começar a preparar os teus pratos. E por que não um passo além ainda? O óleo de gergelim torrado. Eu uso ele em pratos normalmente orientais. Mas você pode utilizar também em outros tipos de comida. Ele combina muito bem com frutos do mar e com frango. Então, às vezes, você vai fritar aquele franguinho, só põe duas gotinhas de óleo de gergelim, que ele vai dar um up no sabor do frango. Aquele filezinho de frango normal que você faz em casa, com duas gotinhas desse óleo de gergelim torrado, vai virar outro tipo de peito de frango. Testa em casa, depois você volta aqui e me conta. Oitava dica, sal temperado. Você já deve ter percebido? Cadê o meu sal temperado que tava aqui? Inclusive, deixa eu pegar ele. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu sal temperado. Deixa eu chegar aqui, ó, pertinho, pra você dar uma olhadinha. Esse aqui é o meu sal que eu uso em todas as minhas receitas. Aqui dentro tem 22 ingredientes. Já te ensinei a fazer um sal parecido. Se não tá ali, tá na descrição do vídeo. Porque hoje tem bastante vídeo que eu tô mencionando aqui, antigo do canal. Mas faz o teu sal temperado. Você pode colocar pimenta, você pode colocar pimenta branca, você pode colocar... Eu gosto de colocar pimenta jamaica, pimenta síria, záttar, alim pó, cebola, alim pó. Daí volta lá pra nossa segunda dica, que eu falei de utilizar os temperos secos. Então, ó, tá aí. Você começa a utilizar os temperos secos dentro do teu sal também. Que daí, consequentemente, você usa menos sal e vai ficar mais saboroso. Ele não vai ficar só salgado. Então, usa sal temperado. E dá pra fazer sal temperado com ervas frescas também. Você pega, por exemplo, o sal grosso. Coloca umas 4 xícaras de sal grosso e uma xícara de alecrim ou outros tipos de erva. Alecrim, tomilho e sálvia. São ervas que funcionam bem. Bate tudo isso no liquidificador. Você vai sair com um sal esverdeado, meio fino. E daí você pode utilizar ele nas suas preparações. Usa sal temperado, você vai ver. Você usa menos sal, tua comida fica mais saudável e fica mais saborosa. Nona dica. Ela é um pouquinho polêmica, mas eu tenho certeza que se você utilizar, se você puder utilizar, a tua comida vai pra um outro nível também. São bebidas alcoólicas. Você fazer uma redução de vinho, você flambar com conhaque, whisky, cachaça, são bebidas que vão trazer sabor. Só que não necessariamente você precisa usar só bebidas alcoólicas. Olha a dica bacana que eu vou te dar. Além de você poder utilizar, então, cachaça, a cerveja, dá pra gente cozinhar com cerveja, funciona bem. Eu já fiz, inclusive, prato aqui no canal com cerveja. Eu acho que foi uma maminha na cerveja, alguma coisa assim, ou uma fraldinha, na panela de pressão. Fica delicioso. Então, utilize as bebidas alcoólicas. Mas se você não puder, pensa o seguinte, comece a utilizar sucos. Sucos de fruta, suco de maçã, suco de laranja. Esses sucos vão dar sabor também pras preparações. Fazer uma marinada de uma carne suína num suco de maçã vai ficar ainda mais gostoso. Lógico, se você puder fazer num vinho, fica legal também. Mas, pense em começar a utilizar bebidas alcoólicas e outros tipos de bebida nas tuas preparações. E aí, você já utiliza? Comenta aqui pra mim pra eu poder saber se você usa ou não as bebidas alcoólicas nas tuas preparações. Última dica, mas ainda tem a dica bônus que eu acho que é a mais importante de tudo isso que a gente está falando, é refogar. E daí eu coloco refogar, refogar, refogar. Aprenda a refogar a comida. Aprenda a dar cor pra tua comida. Não colocar tudo de uma vez dentro de uma panela que a panela vai esfriar, vai soltar água, a tua comida vai cozinhar em vez de refogar. Deixa a comida dourada. Comida dourada tem sabor. Seja uma cebola dourada, seja uma carne bem dourada e ele, além de tudo, vai segurar o ponto. Então, você vai ter textura, você vai ter sabor. Você não vai ter uma comida molenga, uma comida despedaçada. Então, lógico, tem momentos que você quer a comida mais mole, mais papinha, mas na maioria das vezes você quer a textura da comida. Então, refogar no ponto certo as comidas. Não tenha medo. Teste, tente. Utilize a panela certa pra que o refogado fique certo também. Se você quer que grude no fundo, você vai usar uma panela de aço inox. Você não vai usar uma panela com antiaderente, por exemplo. Ou vai usar uma panela de ferro, ou vai usar uma panela de barro. Então, cada preparação também tem a sua panela especial. E a nossa dica bônus, se você ficou até aqui, comenta aqui pra mim, refogar, 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 só pra eu saber se você chegou até aqui. E pra dica bônus, é uma dica que pra mim é mais importante de tudo. Cozinhar com isso aqui, com amor, com o coração. Se você estiver alegre, feliz na hora que você for cozinhar, a tua comida fica muito mais gostosa. A tua comida vai ficar bem melhor. E isso é uma coisa muito importante. Não entra na cozinha se você estiver triste, se você não estiver legal. Eu sei que às vezes a gente é obrigado a fazer a comida do dia a dia, todo dia. Mãe, pai, quem tem família, precisa fazer essa comida. mas perceba que quando você está feliz com você, alegre, que o dia está bacana, que você consegue fazer uma comida mais gostosa do que o normal. Então, cozinhe com amor, cozinhe com carinho, que eu tenho certeza que a tua comida vai ficar ainda mais gostosa. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder quando sai vídeo novo. Eu estou fazendo vários vídeos aqui de dicas, mas também vídeos de receita pra que você possa cozinhar cada vez mais e melhor. Lógico, hoje é uma quinta-feira, está saindo esse vídeo aqui, mas a gente já, durante a semana, já vai continuar tendo os vídeos de receita aí. Domingão tem receita pra você poder fazer sempre e poder se esbaldar com as comidas que a gente faz por aqui. Eu te espero no nosso próximo vídeo, mas tem outros vídeos aparecendo por aqui, pode ser uma dica, pode ser uma receita pra que você continue cozinhando em casa. Te espero no próximo vídeo, bom apetito e vai cozinhar!